E aí Passa seus hábitos, você já sabe de cor Não, agora esse aqui é outro número, né? É, o mesmo número. Ah, o mesmo número? Qual dia? Mais de 11 horas? Agora é 11h50 Belezinha, pessoal, com vocês? Chegando aqui na Cidade Roseira Tô gravando um vídeo aqui, então, aproveitando aqui a ocasião Esses dias a gente tá meio devagar postando um vídeo Desapareceu um celular meu aí Celular que eu editava vídeo, né? É pro canal Cia Plus, né? Mas a gente posta vídeo lá também no Juninho Plus Vocês que nos seguem aí E foi nessa avenida aqui, ó Parar um pouco aqui o carro Esperar passar esse carro aqui, ó Aqui tem a igreja matriz aqui, ó Da Cidade Roseira Pensa, aqui tem uma avenida aqui, ó Aqui não vai pegar aqui, ó Entra essa casa verde As duas, dois comércios aqui Essa casa aqui, esse comércio aqui Tem uma Hulk Logo à frente é o fórum E desapareceu o celular o Motorola Oito Power Oito Power que eu tenho, que eu tinha, né? Aí eu tô devagar postar vídeo Aí é aqui, ó Na Câmara de Vereadores, né? Meu irmão alugou o martelete ali pro rapaz O Rogério Aí, ó Onde tá aquele carro Prato aqui, ó Foi mais ou menos ali que eu deixei o gol Gol bola, né? Enfim Acabou desaparecendo o celular Tentei pegar com alguma Câmara aí Mas nenhuma Câmara conseguiu pegar Ele teve um e-mail e tudo Ó, onde tá aquele... Precisou esse carro ali, ó Aqui a Câmara de Vereadores, né? Da Cidade Aí, se porventura alguém vier de Roseira Assistir esse vídeo aí Ver alguém vendendo um celular Motorola verde Ele tão meio azulado, né? Verde ali, bem escuro mesmo É... Entra em contato pelo WhatsApp 997-88-6579 Fila direto com a Jusso DDD é 12 É, o DDD aqui é 12 Enfim, ó Tá até a caçamba aqui, ó O meu irmão alugou, ó Vem pro rapaz aqui o martelete, né? O Rogério tá tocando a obra aí E aqui tem uma câmara aqui, ó Só que essa câmara tá lá, segundo o rapaz Tá lá em manutenção Ali, ó Aí essa câmara não pegou Né? Lá pra... Bem onde eu vim A Cosa Goga que tava vindo Também tem outras câmaras Só que tem a árvore na frente e não pega Infelizmente, quanto a satisfação de ter desaparecido esse celular Se porventura você Ver alguém vendendo aí o celular aí Então aqui é a obra que tá tocando, que é o Rogério, né? Ele já tá ciente também de... Do... Do... É Aí eu peço pra vocês que vier É... Assistir esse vídeo porventura Comenta aí Tá esparramando esse vídeo aqui pra Cidade Roseira aqui Se alguém tiver vendendo... É Se alguém tiver vendendo... Olha lá, os caras tá tocando a obra aí, ó Infelizmente aconteceu essa tragédia aí É a areia toda ali, ó Obrigado Vou dar um retorno aqui agora Tá de pequenininha pra cá, tá infelizmente Coide um minuto, meu irmão Entrou ali só pra deixar o martelo pro rapaz Coide um minuto mesmo Sem... É... Pontual, um minuto Não chegou nem isso Meu irmão só entrou ali dentro pra testar o martelo pro rapaz Eu tava junto com ele Meu irmão, né? E aí a hora que eu resumindo Quando cheguei lá em casa Fui lá, cadê o celular? E a gente não desceu do carro fora isso pra nada Não tinha como o celular desaparecer Não tinha como Foi de um minuto E... Enfim, aí fica aí Infelizmente aí Atrapalhou o nosso canal aí A pessoa já tirou até o chip já Porque ele já ligou e já não toca mais Mas se você porventura Se tiver alguém vendendo esse celular aí Oito Power aí Não tem porquê A Rosera tem 10 mil habitantes Não deve ter mais que 200... 200... 200... Motorola Desse a tonalidade aqui em Rosera Oito Power A tonalidade ali Um azul... Um verde, né? Falar pessoal Agradeço cada um de vocês Aí fica essa triste aí Situação lamentável, né? Tem roubado o celular Né? Não tô apontando ele pra ninguém Mas infelizmente roubaram o celular Aí se você vier Ficar sabendo de alguém que tá oferecendo o celular por aí Comenta aí Beleza? E com certeza Se você encontrar É... Queira uma recompensa Né? É... O celular foi agora Sexta-feira Desapareceu aí da primeira, né? Passou aí É perto das duas e pouco da tarde Falou pessoal Terminando Encerrando aqui então o vídeo Agora é encerrando mesmo Falou Fica com Deus E até o próximo vídeo Fuuu E esse vídeo aqui Lembrando Vou passar nos dois canais No Junior Plus E no C Plus